Você reparou naquela velhinha que foi conversar com o Gin no hospital? Conversar não, né? Interromper. Essa senhora tem agido de uma forma muito estranha desde quando ela chegou na cidade e teorias dizem, inclusive, que ela é a real vó daquela garotinha que morreu no primeiro episódio da primeira temporada. Vocês lembram dela? Além disso, nós tivemos algumas evidências de que o Vitor é natural dessa cidade, é natural de Thrawn, que a casa dele sempre foi a Colony House e é por isso que ele sabe de tudo. Nesse vídeo, então, nós vamos comentar alguns detalhes do episódio 3 que vocês podem não ter percebido. Fala, galera! Como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo para a gente falar de Thrawn ou origem em português. Eu já postei aqui no meu canal a minha análise do episódio 3 da segunda temporada, mas eu senti que eu precisava fazer um vídeo extra para comentar alguns detalhes específicos do episódio e cá estou eu. Claro que se você está gostando da série e está gostando dos meus conteúdos sobre ela, você não pode perder tempo. Você precisa se inscrever no canal agora, se você não está inscrito, ativar o sino de notificação e, claro, me seguir no Instagram, que é para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá e você ainda me dá uma força. Então, me segue lá no Instagram, por favor. Vamos começar falando dessa senhorinha, porque ela me pareceu muito suspeita desde a primeira vez que a gente a viu na série. A primeira vez que ela apareceu foi lá no primeiro episódio, né? Ela estava no ônibus e aí o Elgin tem aquele surto, ele passa mal e tal. Aí o ônibus para ali na frente do diner para pedir ajuda. Algumas pessoas descem do ônibus e essa senhora sai também, mas ela sai super alegre, começa a dançar, está chovendo pra caramba, né? A galera está se protegendo da chuva, mas ela não, ela está feliz de estar na chuva, ela está dançando na chuva e quando para de chover e começa a sair o sol, ela fica feliz por ver o sol. E esse comportamento eu achei estranho porque, assim, quem é que ficaria feliz de ver o sol? Ver o sol é a coisa mais comum que tem, né? É só você sair de casa durante o dia que você vai ver o sol. Por que ela está comemorando tanto? Será que é porque ela ficou privada de luz solar por muito tempo? Já no segundo episódio, todos os passageiros que chegaram do ônibus ficam presos ali dentro do diner, né? E está todo mundo muito tenso, está todo mundo muito nervoso. Até os habitantes antigos de Fron estão muito nervosos nessa cena, mas a senhorinha não, ela parece estar tranquila. E quando a dona começa a contar da árvore e explicar o mundo em que eles estão, essa senhora não a desacreditou em nenhum momento. A primeira reação normal de uma pessoa seria desacreditar. Seria falar que a pessoa está doida, né? Que tem um bando de louco ali naquele lugar. Mas essa senhorinha não. Ela ficou quieta, ela ficou na dela só observando. Mais tarde, nesse mesmo episódio, ela vai lá, faz um chá para ela, faz um chá para a dona, entrega um chá para a dona. Não que isso seja errado, mas eu esperaria uma reação dessa de uma pessoa que já vive muito tempo ali em Fron, sabe? Eu esperava uma reação dessa da Fátima, por exemplo, fazer um chá para acalmar os ânimos das pessoas, e não dessa senhora. Eu esperava ver ela nervosa. Ela está presa numa cidade cheia de monstros que ela acabou de chegar, mas ela está super de boa com isso. Algo no comportamento dela me incomoda. Ela está confortável demais, como se ela fosse familiarizada com esse lugar. E depois, quando a Julie começa a chorar, né? Ela se joga no chão, está chorando, está fazendo um show, dizendo que o pai dela vai morrer, porque o pai dela está preso nos escombros, e os monstros irão encontrá-lo, essa senhorinha tenta acalmar a Julie, diz para a Julie que vai ficar tudo bem. Guardem essa informação. De fato, o Jim foi o único dos escombros que conseguiu sobreviver à noite. Como? O rapaz que o monstro matou, ele estava a poucos metros do Jim. Me parece improvável que esse monstro tenha matado o amigo do Jim, que estava preso ali do lado dele, e não tenha o visto. E se o monstro viu o Jim, que é muito provável que tenha visto, por que o monstro não o matou? Parece que o monstro deixou o Jim escapar de propósito, e se foi isso mesmo que aconteceu, parece que essa senhorinha sabia disso, porque foi isso que ela disse para a Julie. Nesse terceiro episódio, mais uma vez, ela age de maneira suspeita. A Tabitha tinha falado para o Jim que não tem explicação ter eletricidade, porque os fios não vão para lugar nenhum. E aí o Jim, deitado ali na cama do hospital, ele vê o letreiro de saída piscar, e ele vai até lá investigar. Nesse momento, a senhorinha chega, né? Interrompendo o Jim, impedindo o Jim de investigar o que ele estava querendo investigar. Ela diz que estava procurando pela Chrissy, a médica, mas assim, o que ela queria com a Chrissy? Ela não explica, não tem o motivo dela estar querendo ir atrás da Chrissy naquele momento. Ela não está machucada, a Chrissy está cuidando dos machucados, então o que a senhora queria falar com a Chrissy? Será que ela estava de fato atrás da Chrissy? Ou será que ela estava apenas inventando um pretexto para entrar lá e interromper o Jim? Porque quando o Jim começa a fazer perguntas a ela, ela se esquiva de todas, né? O Jim pergunta para onde ela estava indo, aí ela fala lá de corrida de cavalo. O Jim pergunta se o ônibus que ela estava era fretado, e ela não sabe responder, ela meio que enrola ele, dá uma resposta ali meio evasiva e sai. E ela ainda reclama que o Jim está fazendo perguntas demais, mas só reclama de perguntas quem tem medo da resposta. Algo está estranho com essa senhora. Algumas teorias dizem que essa senhorinha é um dos monstros que caminham à noite, mas que por alguma razão conseguiu passar a caminhar durante o dia. Se isso for verdade, explicaria o motivo dela estar tão feliz lá no primeiro episódio, dançando na chuva, e o motivo dela estar tão feliz também comemorando o que está vendo o sol. Outras teorias dizem que ela é a avó verdadeira da menina que morreu lá no primeiro episódio de Throne. Vocês lembram dessa cena? A menina está lá em casa com a mãe, aí a senhorinha bate na janela, aí a senhorinha se passa pela avó da menina, pede para ela abrir, aí a menina acreditando que é a avó, abre e aí acaba morrendo tanto a filha quanto a mãe. Como esse ônibus trouxe para a cidade diversas pessoas que tinham conexões com moradores anteriores de Throne, e se a conexão dessa senhora for de fato com uma das famílias que morava na cidade, né? Uma das famílias que já morreu, que morreu, no caso, lá no primeiro episódio. O que vocês acham sobre isso? Eu já tenho uma outra teoria. Eu acho que essa senhora é suspeita sim, e eu acho que ela é um monstro também. Mas eu não acho que ela seja igual aos monstros que caminham à noite. Eu acho que ela é uma entidade, ela é uma criatura mais poderosa do que os monstros que caminham à noite, justamente porque a gente está vendo que ela é capaz de caminhar durante o dia. O Martin disse para o Boyd, no primeiro episódio, que os monstros que saem da floresta e caminham à noite são apenas a ponta da lança. E se a segunda temporada já começou a mostrar para a gente outras partes dessa lança? O que vocês acham? Sobre o Vitor agora, eu estou 100% convencido de que ele é um dos moradores originais dessa cidade. Esse terceiro episódio, para mim, cravou. Na cena de flashback que a gente vê o Vitor criança, ele está no meio dessa cidade, né? E a gente vê diversos corpos ali espalhados, e o Vitor sendo o único sobrevivente. A partir de então, ele passa a seguir o menino de branco para continuar sobrevivendo. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Como o Vitor era muito pequeno quando toda aquela matança aconteceu, ele esqueceu. E aí, ele revisitava essas memórias em sonho, só que ele achava que era tudo imaginação da cabeça dele. A partir de então, ele passou a desenhar para não se esquecer dessas memórias. Quando o Ethan, na primeira temporada, diz ao Vitor que ele também vê o menino de branco, nesse momento, o Vitor percebeu que tudo aquilo que ele pensava, que ele sonhava e que ele imaginava, era real. Não era a imaginação da cabeça dele, porque tinha uma outra pessoa que estava vendo as mesmas coisas que ele. Ou seja, os sonhos do Vitor, que ele achava que eram sonhos, eram reais. Eram memórias reais. E se o menino de branco é real, então aquela matança e todos os outros sonhos também deveriam ser. Nesse episódio, quando o Jade pergunta para o Vitor se ele não quer voltar para casa, o Vitor não responde. O Vitor olha para o Jade com um olhar meio triste e vai embora. Vitor volta para a Colony House e ele age muito como uma criança. Ele quer tudo como ele deixou. Ele não quer que ninguém entre no quarto dele. Ele não quer que ninguém mexa nos objetos dele. Ele quer que os desenhos dele fiquem lá onde ele deixou. E se alguém mexer, ele fica com raiva. Vitor esteve sozinho nessa cidade desde quando tudo aconteceu. Desde quando ele perdeu a sua mãe. O Vitor cresceu nessa cidade sozinho, tendo como ajuda, claro, apenas o menino de branco. Ele é o habitante mais antigo dali. Mas a conversa dele com o Jade deu a entender que a casa dele é ali também. Pelo que parece, Vitor era um dos moradores originais dessa cidade quando tudo aconteceu. A gente ainda não sabe o que aconteceu. Isso é o grande mistério da série. Mas ele foi o único sobrevivente enquanto todos os outros morreram, incluindo a sua mãe. Vitor não sabe o que é voltar para casa porque ali é a casa dele. Tudo que ele viveu foi dentro dessa cidade. E vocês já perceberam que lá naquele mapa que tem na delegacia tem um pin mostrando de onde cada uma das pessoas estava vindo antes de chegarem em From. Só o Vitor que não tem um pin naquele mapa. E na primeira temporada é mencionado que ninguém sabe de onde o Vitor veio. O Vitor sempre esteve lá, né? Quando a galera chegou, o Vitor sempre esteve. Por que o Vitor não conta para ninguém de onde ele veio? Estranho isso, não? Será que é? Porque o Vitor é natural dali? E se isso for verdade, é de novo o que eu comentei lá no meu vídeo anterior, né? Os monstros que caminham à noite foram os moradores originais dessa cidade. Porque o que quer que tenha acontecido ali aconteceu há muitos anos. E vocês já perceberam, provavelmente, que todos os monstros usam roupas dos anos 60. Todo mundo tem ali o mesmo estilo. Estilo esse que o Vitor adota para si também. Como se tivesse vindo todo mundo da mesma época e do mesmo lugar. E se foi, de fato, isso mesmo que aconteceu? Se isso for verdade, explicaria algumas das atitudes muito humanas dos monstros. Porque parece que esses monstros, eles retém algumas memórias da sua vida passada, né? De quando eles eram humanos. Quando o Sorridente entrou no ônibus, ele estava muito curioso. Ele estava explorando. Como se fosse a primeira vez que ele estivesse vendo aquela tecnologia. E também explicaria o fato de ter tantos pertences humanos na caverna onde os monstros dormem durante o dia. porque eles retém esses objetos. Porque é ainda alguma memória que eles têm da vida passada. Na verdade, na verdade, agora que eu estou pensando nisso, a forma como o Vitor se assusta quando ele vê os monstros lá na caverna também é bem estranha. Também é bem diferente da forma como a Tabitha reage ao ver esses monstros. Por que o Vitor está agindo diferente? Será que é? Porque o Vitor conhece aquelas pessoas? Ou melhor, conhecia aquelas pessoas quando elas eram humanas? Eu estou muito confiante nessa teoria. E eu acredito ainda que até o final dessa temporada o Jade vai ver aquele cara, né? Aquele rapaz da foto dele caminhando à noite como um dos monstros que caminha à noite. E o Jade vai reconhecê-lo. Será nesse momento que um dos grandes mistérios da temporada será derrubado. Mistério esse que a gente já vem teorizando aqui nos vídeos. Mas eu quero ouvir de vocês também. O que vocês acham disso tudo? Viajei demais ou só coincidência? Coloca aqui nos comentários também as teorias que vocês têm da série até agora. Porque a gente discute também. E se tem alguma teoria que vocês querem que eu comente aqui no canal coloca aqui nos comentários. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se gostou, por favor, que o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. Obrigado, tchau e até o próximo vídeo.